É Copa Sul-Americana e o Atlético precisa vencer para seguir adiante na competição. Quer saber a provável escalação KTO da partida? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Escalação KTO para vocês, Atlético e Serro Portenho, 9h30 da noite nessa quinta-feira, jogo de ida 1x1. E para ir adiante na Copa Sul-Americana, o Atlético precisa de uma vitória no tempo normal. Novo empate, a decisão vai para os pênaltis e força máxima para a partida. Bora de campinho KTO, porque o técnico Martim Varini tem dúvidas no ataque. Pode ser até que ele já saiba o que ele vai fazer, mas a escolha e a confirmação fica para amanhã, porque na atividade que aconteceu nessa quarta-feira, na Arena, ele testou todo mundo. Até o Nicão, que não tem condição de iniciar a partida, foi colocado ali para rodar nesse ataque do Atlético. Lembrando que são três vagas para sete, oito jogadores mais ou menos ali do setor. Tiago Heleno e Fernandinho voltando da suspensão no Brasileiro. Léo Link no gol, Léo Godói na direita, Tiago Helene, Kaique Rocho e Zagueiros. Lucas Esquivel na lateral esquerda. Aquele meio de campo tradicional de Eric, Fernandinho e Izapelli. E aí, lá na frente, coloquei os parênteses aqui para vocês verem, porque ou é Diório ou é Mastriani. Lembrando que tem o Pablo também como alternativa. Julimar, Coedio, Christian e Canóbio brigam por duas vagas nos lados desse ataque, pelas pontas. Como eu falei para vocês, a definição vai ficar para essa quinta-feira. E aí, a gente vai ter a confirmação por parte do técnico Martim Varini. Quinta-feira, né? A gente vai tentar, obviamente, sempre trazer para vocês a informação. Campinho KTO em mãos, nosso QR Code aí do lado. E vocês acessam kto.com. Tem com boa Monique com 20% de desconto para vocês aí na sequência. E vocês podem apostar o que vocês querem, tá? Eu volto a qualquer momento sempre com mais informações do Furacão. Sempre aqui, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem e deixem o sininho de alerta. A gente volta a qualquer momento. Copa Sul-Americana, vamos trazer todos os detalhes. Tchau. Tchau.